Ah, 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 ah Ah, 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 ah Milga se eu te perguntar, tu me dá essa resposta Milga se eu te perguntar, tu me dá essa resposta Tu gosta de piroca? Ou gosta de fofoca? Tô gostado de piroca, vou gostar de fofoca Tô gostado de piroca, vou gostar de fofoca Vai ser ela de sanguardo dos três Dá uma fofocadinha de um piruzinho e uma piroca, cachorro É bacaná, né? Não, bacaná não pode, os caras falam que é putaria Bacaná é feio E ela revolando desse jeito me fascina Só que ela tá com a fofoqueira da vizinha Então me responda, por favor, minha genaína Então me responda, por favor, minha genaína Uma fofocadinha ou uma... Uma fofocadinha ou uma trepadinha 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 Ah, para, quer vir de fofoca? Logo pra nova geração da putaria, amor Milga, se eu te perguntar, tu me dá essa resposta Milga, se eu te perguntar, tu me dá essa resposta Tu gosta de piroca? Ou gosta de fofoca? Tu gosta de piroca? Ou gosta de fofoca? Tu gosta de piroca? Ou gosta de fofoca? Vai, vai, vai Vai se ela te sai igual dos três Dá uma fofocadinha de um piruzinho e uma piroca, cachorro É bacanal, né? Não, bacanal não pode, os cara fala que é putaria Bacana é feia E ela rebolando desse jeito me fascina Só que ela ataca a fofoqueira da vizinha Então me responda, por favor, minha genaína Então me responda, por favor, minha genaína Uma fofocadinha Uma fofocadinha Ou uma trepadinha Uma fofocadinha Ou uma trepadinha Uma fofocadinha Uma fofocadinha Ou uma trepadinha Vai, 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 vai! Obrigado.